E aí, mitológicos e skins de qualidade é na Pop Art Skins, link aqui embaixo na descrição. Oi, mitológicos, beleza, de Uclanara, com mais um vídeo do seu Manexbox, o seu canal do Ragasbox, e tá chegando agora, seja muito bem-vindo, se você já é inscrito aqui do canal, muito obrigado, e hoje, vamos dar uma olhada em mais um vídeo que os caras fizeram lá da Game Science, que é o estúdio responsável, é um estúdio chinês responsável por Black Myth Wukong, o jogo do macaco. Pois é, os caras foram lá e divulgaram mais um vídeo pra galera, ó, pra galera babá, mitológico, porque esse jogo aí tá sensacional e tá sendo muito hypado pela comunidade gamer em geral, ok? Ele vai chegar pro Xbox Series, eu acho que pro Xbox One, eu acho que ele não chega, mas pra Xbox Series, com certeza, o Black Myth vai chegar. Ô, Microsoft, fica de olho nesse estúdio, fica de olho na Game Science, nesse estúdio sensacional, estúdio chinês aí, aliás, eu já falei pra vocês, os chineses vão dominar o mundo, porque os caras tão fazendo cada jogo sensacional, e são jogos que nós esperamos ver nos consoles da nova geração. Tá muito bacana o trabalho que os caras fizeram em cima de Black Myth, e a gente vai conferir o vídeo juntos, é isso aí mesmo, eu não conferi ainda, mas quando eu vi os primeiros vídeos ali de Black Myth, eu fiquei bem empolgado, portanto, prepara o coração, vale a pena, mesmo que você tenha um Xbox One aí, não tem console ainda de nova geração, calma, você vai ter uma hora ou outra, portanto, vamos conferir esse gameplay trailer aí, de Black Myth, que cara, tá prometendo, tá geral elogiando, e eu quero ver junto com vocês, e junto com ele ali, eu vou comentando algumas peculiaridades do jogo, beleza? Bora conferir? Bora lá! Bora lá, pessoal, vamos dar uma olhadinha aqui, tô vendo aqui no meu celular, beleza? E vocês vão acompanhando junto comigo aí. Cara, esse jogo promete demais, tô muito ansioso pra ver, ele vai demorar ainda no desenvolvimento, a própria Game Science já falou que vai demorar, ok, o desenvolvimento de Black Myth, afinal, cara, é um jogo muito caprichado, aí vocês estão vendo já no começo o capricho das texturas aí, do cenário, vamos ver o que vai rolar aqui, cara, eu tô muito hypado, eu acho que a maioria da comunidade gamer tá hypada por Black Myth e Wukong, cara, olha isso, cara, olha que sensacional, pô, parece um Mestre Splinter o negócio ali, cara, vamos lá, olha o cenário, cara, o cenário aí meio, meio, vamos lá, os carinhas voando, na verdade eu acho que são, é, na verdade eu não sou carinha, são um rato, sei lá, olha o sistema de combate, tô orando, cara, tá muito bonito esse jogo, né, galera? Você vê ali uns esquemas de iluminação ali de fogo, né, cara? Os caras tão dando atenção aí pra tecnologia, ô, louco, você transformou ali num gigantão? Ó, vocês tão vendo que o sistema de iluminação aí do jogo é muito bacana, cara, o esquema de iluminação que eles fizeram, olha o tamanho do inimigo! Caramba, cara, tá muito da hora, velho. Cara, eu não sei, cara, eu não sei se tem como ser ruim esse jogo, galera, quais são as suas expectativas por esse jogo aí, pessoal? Não sei se o jogo tem como ser ruim, não sei, tô achando ele muito bacana, cara, o sistema ali de hack and slash, pra vocês que não sabem, ele é RPG de ação, ok? Ele é hack and slash ali, mas tem elementos RPG e ação, e ele é um Souls, beleza, galera? Ele é um Souls, segundo o pessoal que teve contato com o jogo, falou que ele meio que é um Dark Souls aí, mais frenético, beleza? Portanto, aí vamos ter um jogo difícil, provavelmente Black Myth vai ser difícil. Vocês viram ali que eles se atentaram a essa parte do fogo ali, da parte do reflexo e iluminação, ficou muito bacana, cara, olha isso aí. Tomou porrada o ratão, hein? E agora? Morreu. Como é que vai ser? Tá muito bacana, cara. Agora ferrou, cara. Errou! Eita, pega, ficou bruto. O mestre Splinter misturado com o touro. Que isso? Caceta, cara. Ó, trilha sonora muito bacana, cara. Muito bacana. Olha o pelo, cara, perfeição. Sensacional, mitológicos. Muito bom, parabéns aí pra Game Science. Tô ansioso pra ver esse jogo aí no meu Series S ou até no seu Series X. Cara, com certeza vai ser sensacional. Eu acho que, provavelmente, ele não vai ser lançado aí pro Xbox One, ok? Eu acho que ele só vai ficar no Series X, cara. E no Series S, Xbox Series. E também pros outros consoles aí, pras outras plataformas. Cara, sensacional. Black Myth Mocongo. Eu quero jogar demais no meu Xbox Series, ok? No meu Xbox Series S. E com certeza, no Xbox Series X, ele vai tá fenomenal, ok? Afinal, a gente tá vendo os jogos aí que estão sendo otimizados pro Series X agora, né? Que saiu o kit de desenvolvedor ali pro Series X. Agora a gente tá vendo quem tá mostrando ali o verdadeiro poder. E com certeza o Black Myth, ele vai tá com uma qualidade sensacional no Series X. Pelo menos esperamos. E é um jogo que, cara, só de você olhar ali, você vê que o estúdio é muito competente, ok? A Game Science tá fazendo um excelente trabalho. Graficamente, o jogo tá muito lindo. Eu tô esperando o melhor em Black Myth, né? Inclusive, é um jogo que é sempre bem-vindo nos consoles, né? Jogos desse estilo aí. Por mais que é um Souls, eu nunca fui de gostar de jogos Souls aí. Mas esse jogo eu vou jogar. Não tem como não jogar. Trilha sonora muito boa. Movimentação ali, sistema de combate, iluminação, gráficos. Tá sensacional. Não tem como. Não me erra esse jogo. Beleza, Game Science? Não me erra, ok? Inclusive, Microsoft, fica de ouro nesses estúdios chineses aí que os caras estão fazendo um belo de um trabalho. Vai lá, dá uma ajuda no desenvolvimento ali de Black Myth. Dá uma bancadinha nos caras. Compra ali uma exclusividade temporária. Ou então, coloca ele pro Game Pass. Vai ser um jogo super bem-vindo e vai vender serviço. Beleza? Quem sabe a Microsoft não olha ali com outros olhos. Chega junto no estúdio, que é um estúdio pequeno. Não é um estúdio grande não, mitológico. Beleza? Chega junto lá. Joga no desenvolvimento. Coloca o jogo ali da I1 no Game Pass. Já pensou? Sensacional, né? Microsoft, ó. Think. Think this. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Mitológicos, comentem aqui embaixo o que vocês acharam. The Black Myth. O jogo tá bonito, hein? Tá bonito demais. Fiquem em paz. Felicidade sempre. Falou! Tchau! Legenda por Sônia Ruberti